O serviço adicional de intimações eletrônicas é uma ferramenta projetada para facilitar a vida dos advogados, automatizando a captura de intimações dos sistemas de processo eletrônico de todo o Brasil. O acesso é feito por meio do login e senha cadastrados no painel do advogado. O Legal One captura apenas o resumo das intimações sem abrir o prazo. A contagem inicia-se a partir do momento em que o advogado abre a intimação, no site do órgão. Posteriormente, após a abertura ou com o fim do prazo, o Legal One complementa as informações capturadas e notifica o advogado. Ao clicar em Opções, primeiro faremos a verificação do controle de acesso e, logo em seguida, as configurações iniciais. Clique em Controle de acesso, depois em Direitos por área barra usuário. Clique no módulo Opções, Configurações, Configurações de monitoramento e localize a ação Gestão de credenciais. Nesta opção, o administrador poderá permitir ou não a visualização de outras credenciais do escritório por outros usuários. O objetivo aqui é permitir que existam dois cenários de controle dentro do escritório. Um perfil que permite o cadastro de credencial para outros usuários e um perfil que permite o cadastro de credencial apenas para o próprio usuário. Agora, para acessar a gestão de credenciais, ainda no módulo Opções, clique no submódulo Configurações, localizando o tópico Gestão de credenciais dentro de Configurações de monitoramento. Deve clicar em Intimações eletrônicas. Nesta área, será possível visualizar todas as credenciais cadastradas para monitoramento, seus status e outras informações de acordo com o perfil de acesso definido para o usuário. Além disso, será possível editar as informações de uma credencial e excluir seu monitoramento, recuperando um crédito. Para recuperar um crédito de UF, o usuário deverá excluir todos os monitoramentos do sistema de um determinado estado. Da mesma forma, para recuperar um crédito de contato, o usuário deverá excluir todos os monitoramentos dos sistemas de um determinado contato. Sendo que o último monitoramento a ser excluído deverá ser feito com o apoio da equipe de suporte, para que seja possível liberar um crédito, o qual poderá ser reutilizado em até 24 horas. Através dos contadores, será possível controlar a quantidade de UF e OABs que foram contratadas e que estão sendo monitoradas. Além disso, será possível visualizar outras informações, por exemplo, saber como funcionam os pacotes de Intimações eletrônicas e fazer a troca do plano. Nos pacotes em que não houver limite de monitoramento de UFs ou que as estimações estejam ilimitadas, a informação ficará registrada como Intimações ilimitadas. Clique em Adicionar para cadastrar uma nova credencial. O usuário deverá preencher o formulário, aonde fornecerá suas informações de acesso. No campo titular da credencial, o usuário deverá selecionar o advogado que terá a sua credencial monitorada no respectivo sistema do tribunal. No campo UF, ao selecionar, o sistema irá contabilizar a contagem de um crédito de UF. O usuário deverá selecionar o sistema que deseja monitorar dentro dos tribunais selecionados. Será possível selecionar tanto os sistemas quanto créditos que o usuário tiver em sua conta, cujo acesso seja realizado através das mesmas credenciais. Caso deseje concluir o cadastro da credencial, preencha o login e senha e clique em Conectar. Caso deseje realizar o cadastro em outro momento, clique em Cancelar.